Certo? Então aí a gente fez uma frase A gente fez uma frase ligando do Dó maior para o Fá maior Lembra que nós cantamos a música? A gente começou a cantar a música dessa maneira Felicidade foi se embora No bora que a gente mudou para o Fá Então nós temos Nós temos esse espaço entre o Dó e o Fá para fazer uma frase Certo? Para criar uma frase Certo? Então foi isso que a gente fez aqui Repetindo Agora nós vamos cantar essa melodia fazendo a frase Já para vocês verem como que é Para vocês verem como fica Detilha Felicidade foi se Agora cai no Fá Agora a gente precisa fazer Bolar uma frase para vir para o Sol maior Certo? Então repetindo Aqui é bom até tocar um pouquinho mais rápido Para sentir melhor a frase Vou tocar um pouquinho mais rápido Felicidade foi Sim Agora o Fá maior A frase para o Sol A frase para o Sol Tchau, tchau.